Meu nome é Luiz Henrique, sou representante comercial. Eu sou voluntário do canal Neto Cidade e há mais ou menos um ano e meio. Decidi ser voluntário porque é um sonho de criança, desde pequenininho, sempre fazendo jornal e filminho. E agora eu tô tendo uma oportunidade de estar realizando aqui, né? Tô mais praticando e fazendo agora em direção de imagem. Direção de imagem é uma coisa que tem que estar muito focado, muito concentrado, você não pode se perder em momento nenhum. Vai colocar toda aquela produção ali na tela pro telespectador. Então é muita responsabilidade. Ser voluntário do canal Neto Cidade é uma experiência inigualável. Você acaba criando muitos amigos aqui, principalmente em uma fase que eu passei na minha vida. Isso aqui se transformou como se fosse minha segunda casa.